A presidenta Dilma Rousseff divulgou nota hoje sobre as medidas adotadas pela Justiça Federal em relação à Operação Lava Jato. De acordo com a nota, a presidenta Dilma Rousseff afirma que o cumprimento da Constituição é a única via segura para o bom exercício das funções públicas e o respeito aos direitos individuais. Em nota, a presidenta diz que garante a autonomia dos órgãos responsáveis por investigações de atos de improbidade e de corrupção, mas que exige o respeito à lei e aos direitos de todos os investigados. A presidenta também diz que é necessário ponderar que agentes públicos, independentemente do poder, tenham um profundo senso de responsabilidade em relação ao cumprimento das competências constitucionais. A nota diz que as investigações precisam prosseguir para a final punição de quem deve ser punido. E diz que no ambiente republicano e democrático, o protagonismo da Constituição, sob orientação do Supremo Tribunal Federal, constitui importante salvaguarda. Segundo a presidenta, o respeito aos direitos individuais passa nas investigações pela adoção de medidas proporcionais que jamais impliquem em providências mais gravosas do que as necessárias para o esclarecimento de fatos. Vazamentos ilegais, pré-julgamentos antes do exercício do contraditório e da ampla defesa não contribuem para a busca da verdade, mas apenas servem para animar a intolerância e retóricas antidemocráticas. Em nota, a presidenta também manifestou integral inconformismo com o fato de um ex-presidente da República, que por várias vezes compareceu voluntariamente para prestar esclarecimentos perante as autoridades competentes, seja agora submetido a uma desnecessária condução coercitiva para prestar um depoimento. Obrigado. Obrigado.